Se há uma coisa que anda me surpreendendo, é a evolução dos carros chineses. Um exemplo é esse Kaoa Cher Tiggo 5X Pro Hybrid. Ele impressiona pelo bom acabamento e silêncio ao rodar. Mas não deixa de ter ainda alguns deslizes. Vem saber o porquê. O Tiggo 5X Pro Hybrid faz parte do plano de eletrificação da Kaoa no Brasil. Mas antes que haja confusão, ele é um híbrido leve, pois além do motor turbo flex, tem outro elétrico ligado a ele por uma correia, mas alimentado por uma bateria de apenas 48 volts. E esse motor elétrico, chamado de BSG, sigla de Belt Starter Generator, também se transforma em alternador para carregar a bateria. Agora, quando falamos de carro, híbrido ou não, temos que pensar também no seguro, né? A minha dica para você é conhecer o seguro do Banco do Brasil com assistência 24 horas. Confere na descrição as informações. Mas vamos às diferenças do Tiggo 5X Pro convencional para o híbrido. Produzido também em Anápolis, em relação ao Tiggo 5X Pro convencional, modelo mais vendido da Kaoa Chery, por fora, se diferencia apenas por duas plaquetas, com inscrição Hybrid nos paralamas dianteiros e uma folha verde sob logotipo Kaoa Chery na traseira. No mais, ostenta o mesmo facelift do 5X modelo 2023, com nova grade, para-choque, DRL e faróis em LED. Novas rodas de 18 polegadas e moldura plástica na coluna traseira e atrás, novo para-choque. E diga-se de passagem, ficou bonito, concordam? Por dentro, segue a mesma cartilha, mas com pequenas alterações. Volante com base reta e carregador de celular sem fio. No mais, é igual, com materiais de qualidade, arremates corretos, painel e laterais das portas em material emborrachado, couro sintético no revestimento, detalhes cromados, Banco do motorista elétrico, Luz ambiente com filetes iluminados no painel, nas portas e no teto solar panorâmico, Chave presencial, Partida por botão, Sensor crepuscular, Freio de estacionamento eletromecânico, Controle automático de descida E uma ótima câmera 360 graus Com sensores de estacionamento traseiro Detalhes que passam uma sensação de requinte E complementa com Ar-condicionado digital automático de duas zonas Com saídas para o banco traseiro Quadro de instrumentos digital E multimídia por cabo de 10,25 polegadas Que exibe duas funções ao mesmo tempo Como o ex-Spotify E com duas saídas USB no bonito console de dois planos E uma atrás Mas tem uns detalhes que são bola fora Dá uma olhada Com esse nível de acabamento e equipamentos Destoa não ter sensor de chuva E o espelho retrovisor interno Ter aquela velha teclinha E não ser eletrocrômico Porém o pior é a insegurança Tem seis airbags Controles de tração, estabilidade E auxiliar de partir de rampa E freios a disco nas quatro rodas Mas ele não tem nada além disso Já passou da hora da Caô Oferecer algum sistema semi-autônomo De auxílio à condução, não? Pelo menos Um sensor de ponto cego E um alerta de colisão Quando o assunto é conforto e espaço O Tiggo 5X Hybrid se sai bem Os bancos dianteiros São envolventes e confortáveis Atrás tem espaço para três adultos Só o ressalto do banco Incomoda quem vai ao meio Mas o porta-malas É apenas razoável Pelo menos É bem acabado Mas agora Vamos ao mais interessante A mecânica O motor principal É o mesmo 1.5 Turbo Flex Da versão convencional Que entrega 150 cavalos E 21,4 kg mf Força com etanol Ligado a ele Por meio de uma correia Tem um motor elétrico Que é alimentado Por uma bateria de 48 volts Essa bateria É recarregada Pelo mesmo motor elétrico Que se transforma em alternador Ao tirar o pé do acelerador Quando a gente sente Que o carro segura mais E pelos freios regenerativos Durante as freadas E ele colabora com mais 10 cavalos E 4,1 kg mfm de torque O resultado dessa união Gera 157 cv com gasolina E 160 cv com etanol Além de 25,5 kg mfm de torque Com ambos os combustíveis Eles estão ligados A um câmbio automático Tipo CVT Com nove marchas simuladas E que ainda permite Trocas manuais sequenciais Na alavanca Tipo joystick Um conjunto Que teve o desenvolvimento Feito pela engenharia da Caoa E que permite Um desempenho interessante Principalmente Nas retomadas de velocidade Quando o câmbio Reduz rapidamente Dando mais segurança Nas ultrapassagens E tem dois modos de condução Um é o Eco Que é o modo normal Quando todo o conjunto Visa a economia de combustível O segundo É o Sport Quando o motor elétrico Passa a auxiliar o turbo Praticamente o tempo todo E o câmbio Privilegia as relações Mais curtas Deixando o Tiggo Hybrid Com um temperamento Mais nervoso Porém Apesar dessa melhora No desempenho A função básica do sistema É a de reduzir a emissão De gases poluentes E o consumo de combustível Mas nesse quesito Eu esperava mais Claro que o consumo De combustível melhorou Como dá pra ver Na legenda comparativa Com o antigo 5X Que fizemos no mesmo circuito Mas nada muito significativo Mesmo porque O Hybrid Conta também Com um sistema Stop Start Com o religamento Do motor a combustão Feito pelo elétrico Aliás Função Que faz muito bem Já que praticamente Não se percebe Quando desliga Ou religa o motor Outra coisa que eu gostei Foi do silêncio ao rodar Mérito do bom isolamento acústico E do acerto da suspensão Que filtra bem as imperfeições do solo Sem esquecer da boa estabilidade Os bons freios a disco Nas quatro rodas A direção precisa e comunicativa Aliados a uma boa posição de dirigir Tornam agradável A tarefa de guiar o Tiggo Hybrid Aliás Outro detalhe interessante É a sintonia entre os dois motores É preciso se concentrar Para perceber Quando o elétrico Entra para auxiliar Enfim O Tiggo 5X Pro Hybrid Tem no acabamento E no bom desempenho Seus grandes atrativos Já na chamada Relação custo-benefício Deixa a desejar Claro que sabemos Que tecnologia custa caro E ele não é exceção Porém justamente Por causa disso Deveria ser mais econômico Mas leva um ponto importante Quando pensamos Em poluir um pouco menos Um abraço E até a próxima E até a próxima